A natureza amazônica nos encanta com a sua exuberância. Sou Mario Konhaft, especialista em pássaros do IMPA em Manaus. Vem comigo conhecer os cantos da Amazônia. Um dos baratos de observar passarinhos é que pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, mesmo no seu quintal, na sua própria cidade. Os pássaros que ocorrem na cidade não são os mesmos que tem na floresta. A Mata Amazônica, terra firme, é um ambiente muito especial. É uma floresta fechada, contínua, sem quebras, sem aberturas. O sub-bosque, perto do chão, profundamente sombreado. Quente, úmido, protegido, com características muito peculiares. Onde se faz uma cidade, se muda tudo isso. E aquelas espécies adaptadas à floresta escura não ficam na cidade. Em Manaus, as aves que convivem com a gente são espécies típicas das florestas de várzea, os ambientes mais naturalmente abertos, muito mais dinâmicos, e assim mais parecido com o dinamismo de uma cidade. São muitas espécies que a gente consegue ver perto de casa. A nossa ave fauna aparece nos lugares mais inusitados, às vezes tomando banho no meio da rua, em frente à sua casa. Um pássaro se adaptar à cidade não é simplesmente uma questão de achar o mesmo ambiente que tinha na natureza para ocupar. Os pássaros realmente modificam o seu comportamento. Os periquitos que vêm da várzea dormem em palmeiras imperiais plantadas na frente de um condomínio. Imagina o Arapaçu, um pássaro que nem pica-pau que trepa nos troncos das árvores procurando insetos debaixo da casca. Aqui na cidade, o Arapaçu de Bico Branco descobriu que pode achar insetos até nos postes e morões de concreto, e mesmo oco, para construir seu ninho dentro de um poste de concreto. Já viu uma coisa dessa? Agora, nem sempre a cidade oferece exatamente as condições que a ave está acostumada a encontrar na natureza. O buraco do poste está pequeno demais? A folha está grande demais? Dá seu jeito! O Bacurau do Lajeado, como o nome sugere, é um pássaro que aproveita lajes de pedra na natureza para desovar em cima do chão. De repente, um telhado raso serve a mesma função. As estruturas feitas pelo ser humano oferecem, às vezes, usos inesperados. A caixa do medidor de luz serve como um abrigo para a corruíra fazer ninho. Telhados, de modo geral, oferecem muitas oportunidades para passarinho. A própria projeção do telhado cria um espaço protegido que pássaros aproveitam, como o sabiabarranco, que prefere fazer seu ninho até dentro das casas das pessoas do que na natureza. Onde a gente descuida do nosso ambiente e cria oportunidades para pássaros também. O terreno baldio, com capinhos crescendo, nascendo e frutificando, atrai o bico de lacre. Mais uma espécie que nem daqui é. A cigarrinha do campo não é de campo de gado, naturalmente. Vive nas praias e campos de várzea, mas adora uma pracinha dentro da cidade. É só ter grama que esse bichinho acha aonde procurar comida e até fazer seu ninho. E aquela árvore morta no seu quintal? Lembra que pode servir para alguém também. O oco serve de abrigo para muitas espécies. O pica-pau muitas vezes forma um buraco lá dentro. Outros podem vir aproveitar. O maracanã do Buriti aproveita justamente buracos de ninhos. Abandonado pelo pica-pau, quando ficou podre demais, ficou grande e ainda serve para o maracanã. A gente plantar frutífera é legal para a gente e atrai vários tipos de animais que gostam de frutos. Não só passarinho, mas até os macaquinhos, o saúl de coleira de dentro da cidade de Manaus, visitam nossos quintais onde tem frutos. Flores no seu quintal vão atrair beija-flor. A gente pode plantar especificamente para atrair pássaros. Enquanto não dá para viajar mais longe, não esqueça de olhar pela janela e aproveitar os passarinhos do seu próprio jardim. k O Legenda Adriana Zanotto